Há! Vocês gostam de experiências olfativas e hoje eu vou falar um pouco mais das minhas experiências olfativas com os perfumes da Suassuna Parfans, né? Com o tempo eu já falo que aqui eu já usei quase tudo, então não dá nem para trazer mais o tanto que eu já usei, mas vou falar de alguns, com certeza vocês vão gostar dessas perfumosidades aqui, da Suassuna que traduzem muito da essencialidade nacional e isso é muito bonito na Suassuna, né? Então vamos lá, vou falar aqui um pouquinho, a Suassuna é uma cara de perfumaria independente brasileira, as fragrâncias são compostas por óleos essenciais, tinturas, químicos, automáticos, várias maravilhosas feitas através de viagens olfativas. O querido Newton Suassuna é o CEO da empresa, né? Ele traduz muito a experiência dele no caminhar, no andar, então isso é muito bonito, essa questão dessa qualidade. Então vou falar um pouquinho dessas perfumosidades para vocês. Então vamos lá, perfumaria de nicho, tá? Indie, nacional, que eu gosto bastante. O perfume Recuntigo, os nomes descritos na perfumaria da Suassuna são nomes em Esperanto, que é uma linguagem universal, tá? Recuntigo significa o reencontro, então é muito bonito saber que o Recuntigo é esse reencontro com a natureza, né? Então, já usei, dá para perceber que eu já tive um bom uso desse perfume, extremamente delicioso, tá? Extremamente delicioso. Ele tem as notas de topo dele, são hortelã, cipresque, bergamota, aí coração tem lavanda, folha e violeta, violeta, ossinho, mirtilo, lírio e as notas de fundo vem, vetiver, sério, fava tonka, patchouli, oriza, né? Oriza e o sândalo, beleza. E são as notas, mas as notas olfativas dentro da perfumaria formam esses acordes, acordes e sinfonias. Então, a sinfonia desse perfume é o que eu vou tentar traduzir para vocês aqui durante essa minha experiência a essa perfumosidade, né? Então, perfumaria de nicho requer esse cuidado maior. Vou passar aqui. Ah, que delícia! Esse recuntigo tem muito mais do que eu falei para vocês, tá? Muito mais que descreve aí nas redes sociais, nos sites comuns. Esse perfume, recuntigo, ele é um encontro com a natureza. É como se você estivesse em um local de muitas folhas. Então, esse perfume, ele me apresenta extremamente amadeirado, mas um amadeirado que me lembra muito aqui, quando está um período um pouco chuvoso e quando as chuvas molham, os troncos das árvores. Impossível não falar desse perfume aqui sem falar dessas histórias, né? Então, me lembra muito isso. Me lembra bastante a minha infância. Então, é um perfume que você não vai encontrar algo que pareça com ele. É muito difícil. Esse é um tipo de perfume que é complexo, né? Esse é um tipo de perfume diferenciado. Então, eu gosto muito da perfumaria de início nosso nacional. Por que isso? Porque ele marca. Porque ele demonstra algo diferenciado. Então, se você aí gosta de perfumes mais amadeirados e quer ter, né? Esse reencontro com a natureza, está aqui, recontigo. O reencontro com a natureza. Quando a gente sai aí da natureza, assim, da natureza de muitas árvores, Esse perfume aqui, dá para perceber que eu usei também bastante ele, é muito intenso, tá? Esses decantes são muito intensos. Então, uma borrivada já domina o ambiente. Então, eu gosto muito disso. Esse é um perfume que tem notas de bastante frutas. Tem uma salada de frutas, né? A saída desse perfume aqui, ele tem notas oceânicas, bastante négole, bastante flores brancas neles, né? Muito âmbar, muito sândalo. Então, esse perfume aqui é representatividade do quê? Do mar. Vou passar... Nossa, que delícia. Depois eu faço leia aqui com eles. Vou mostrar aqui. Isso. Ó, viu? Nossa. Extremamente narcótico. É um perfume... Você sente bem essa salada de frutas e, ao mesmo tempo, você sente que tem um acorde aqui oceânico. Então, é muito leve. Esse é um perfume feito para o dia a dia. É de nicho, mas é um perfume mais tranquilo. Para quem quer se perfumar em dias mais quentes. Mas, extremamente gostoso. Você que gosta de... Natural também. A naturalidade que eu encontro na sua 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 perfumes é incrível, tá? Gente, não é à toa que eu falo dessa forma. Eu falo assim por causa das minhas experiências, tá? Então, esses vídeos são baseados na minha experiência. Mas eu sempre falo que tomara que vocês gostem dessas minhas experiências que eu estou passando aí para vocês. E que tenham também essas experiências extremamente positivas. Então, para quem gosta de perfumaria de nicho e gosta de perfumar nessa vibe, extremamente versátil, extremamente compartilhável. Então, agora eu vou passar um pouquinho dele aqui no Reconti. Vamos ver como é que fica ele. Então, ele é um perfume que vai agradar muito para quem quer conhecer perfumaria de nicho. Esse perfume aqui, o Rio de Janeiro sabe, tem essa tendência. Agora, eu juntei os dois. Aquela cor de amadeirado, ele se enquadra, né? Nesse acorde aqui aquático, muito gostoso, tá? Extremamente gostoso. É um perfume que chama muita atenção. Esse é um perfume que... Vocês que gostam de brasilidade... Gente, eu estou falando a raiz brasileira. Você que gosta de ir à feira, você que gosta de conhecer o que é brasileiro, tá aqui, viu? Muito bom. O terceiro perfume que eu vou mostrar para vocês aqui é o perfume Tel Rosoi. Tel Rosoi, ele significa chá de rosas, né? Então, até a sua sun coloca aqui esse chá de rosas aí, ó. Tá vendo? Opa! Ele põe aqui Tel Rosoi, é o chá de rosas. Então, a perspectiva desse perfume seria um floral, né? O Tel Rosoi. O Tel Rosoi, eu vou colocar... Vocês que gostam bastante de uma resenha um pouco mais, né? Falando de notas. O Tel Rosoi, ele tem em sua nota de saída... Bergamol, tortelã, limão siciliano, mandarina e laranja. Na sua nota de decoração, possui rosas, chá de rosas, né? Mel e cabomila. Seria para dar uma tranquilidade aí para a gente. E no final tem baunilha, almíscara. Tem toda essa base aí que você encontra nos outros perfumes. Então, esse é um perfume também extremamente agradável, tá? Mas eu vou passar aqui para ter uma expressão para vocês aqui, desse perfume. Nossa! Assim que você passa esse perfume, você sente naturalidades mesmo. Você sente sim essa perspectiva de chá, tá? Bastante. Agora, as notas de bergamota, eu sinto o quê de hortelã, bastante, esse o quê de hortelã. Algo que esquenta, tá? Então, eu não vi que nessas descrições mais leves, vamos colocar assim. Algo que esquenta, que me lembre a canela, ou algo nesse direcionamento à canela. Então, esse perfume, por ser um chá, talvez tenha perspectiva dessa canela aí. Então, me lembre. Com certeza, bastante rosas. Mas essa rosa, ela... Chá de cabomila também, não é? Pode ter isso aí. Também tem essa questão da cabomila. A cabomila é muito comum a gente fazer chá de cabomila para acalmar os conhecimentos. Mas, vamos sair diferenciada. Cada perfume desse, tem uma saída bem diferenciada da outra. Até fica um pouco difícil de passar umas impressões, assim, maiores. Mas, é isso. É bem naturais, tá? Você sente bastante essas rosas. Algo que vai te abraçando. É um perfume que ele tem a tendência de te abraçar. Então, é muito gostoso isso. É muito. Isso aqui é sobre experiências olfativas, né? Ah, delícia, viu? Experiências olfativas muito bem direcionadas, muito bem gostosas. Eu gosto de falar que vocês sabem como é que é minha paixão, sabe? Eu tenho paixão. Todos sabem que eu faço esses vídeos com muito amor e com muito carinho para vocês. Eu faço com tudo que eu posso. Dentro do conhecimento daquilo que eu posso. Da experiência que eu possuo, né? Uma leve experiência. A gente sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Então, esse perfume traz isso. Traz esse chá. Traz essa nota de rosas. E, realmente, ele traz esse quê? É... Intenso. Mais quente. Mas, também, que não perturba a pessoa. Porque, às vezes, tem perfumes que são tão quentes, tão quentes, que a pessoa sente esse calor. E usa ele uma vez e não quer mais usar. Não. Ele sente algo que te abraça, te aconchega. Então, são três perfumes com vibes bem... São diferentes as propostas desse perfume. Por exemplo, tem um perfume que... Esse aqui é mais quente. Esse, o Luger Sabu, ele é um perfume mais tranquilo. E o Luger Contigo é um perfume de você que gosta de natureza. De conhecer as naturezas. E, agora, no final da sua experiência aqui com vocês. Eu peço aí, se você estiver gostando, deixe seu like. Compartilhe. É a primeira vez que estou aqui no canal? É a primeira vez? Vai lá. Inscreva-se. E, mesmo que não for a primeira vez, inscreva-se. É de graça. E ajuda muito aqui. Mas, muito. É um prazer muito grande ter vocês. Olha... Ah, e não se esqueça, hein? Nós temos a família Café Tchek. A família Café Tchek... A questão a gente fala... Clube de membros. Mas, é a família Café Tchek. Que é mais forte, né? Que essa família unida. Então, é o Imperia Mango. O Imperia Mango, como fala... Ele direciona a um acorde que o Newton Suassuna fez de manga. Ele produziu, fez esse acorde. Chegou a um acorde do jeito que ele quis. Muito bom. E, extremamente, o meu sentimento natural, né? Ele é um perfume frutado, doce, tropical, ambarado. Mas, ele é mais frutado, tá? Ele é um perfume frutado. E, não deveria deixar de ser... Por ele ser o quê? De... É... Um perfil em manga. Então, esse perfume aqui, o direcionamento dele é... Cintrus, ameixa, abacaxi. O coração dele é manga, jazim e rosas. E o... É a base da Suassuna, Que utiliza bastante o trabalho. Amba, ameixa, patchouli, baunilha e mônjugo de carvalho. É uma amba prima, tá? É uma amba prima. Olha, e eu vejo os comentários dos queridos colegas. Falo que são acordes, né? Que dão água na boca. Muito interessante isso aqui. Os comentários estão bem positivos. Essa perfumosidade aqui. Vou passar ele aqui. É isso. Vamos lá sentir. Abacaxi. Nossa. Assim. Essa manga. É uma manga, como posso dizer, suculenta. Tá? É uma manga extremamente suculenta. Que elas envolta com abacaxi. Então você sente aquele ardor, aquele ardidinho inicial. É bem no inicial. Questão de 10 segundos. Assim que você borrifa ele, aquele inicial dele já vem um ardidinho do abacaxi junto com essa manga. A manga já sobressai nessa perfumosidade aqui desde o início. Então é muito interessante o quanto que a manga já sobressai desde esse caminho. Esse daqui são frascos Discovery 7. Não sei se ainda possuem. Eu vou verificar aqui se possuem ele ainda. Esse Discovery 7 no site, né? Vou olhar aqui. Tentar verificar aqui no site da Suassuna. Depois... É... Vou verificar e já volto. Olha. Na data desse vídeo. Hoje. Dia 23 que eu tô fazendo esse vídeo. Eu não consegui acessar o site da Suassuna, mas deve ser algo momentâneo. Porém, vocês podem ir lá no Instagram do Suassuna para fãs e verificar se ainda há esses Discovery 7, tá? O... Vocês viram que tem 4. E são um slot aqui. Esse tricaminho para 5. Fred, qual foi esse perfume que você usou tanto e que ficou só um pouquinho? O perfume que eu usei nessa quantidade tão magnífica, né? Que vocês viram? Foi esse daqui, ó. Ah, sim! Vou fazer aqui uma retificação. Tem ele sim no site, tá? Mas o site, se você procurar, vai estar... Você vai procurar assim. Suassuna... Ifem, né? Parfans.com.br, tá? Então, você vai colocar Suassuna-parfans.com.br Aí você vai encontrar o site, que é um site novo. Pelo menos, eu tô vendo aqui que é um site novo. Aí tem um Discovery... Esse Discovery lá com 5 perfumosidades, né? Aí pode vir... Rudia Jasmine, que é o perfume que eu usei bastante. Rudia Sablo, Hyperamango, Terozoi e Recontilio. As Três Criações. Aí tem as Três Criações também. Tem o Priscínio, Dolce Augusto e Outuna. É... E Outuna. Esses mesmo. Nossa, que show, hein? São grandes... Ó, Dolce... Ó, tem o Dolce Augusto, que eu não tenho aqui ainda. Tem o... É, o Dolce Augusto eu não tenho. O Priscínio também eu não tenho. Mas eu tô querendo. Eu vou trazer pra vocês. Logo, logo, eu vou trazer pra vocês, tá? O que tiver de novo aí, eu vou trazer pra vocês e fazer essa experiência. Beleza? Espero realmente que vocês gostarem. Se vocês gostarem, deixem seu feedback. Eu gosto muito desse feedback positivo seus. E se vocês... Né? Se os caros amigos aí... Eu quero ver quem foi. Que assistiu até o finalzão mesmo. Até o finalzão. Se vocês assistiram até o finalzão. Deixem aqui, hashtag... Deixa eu olhar a hashtag... Março. Êêêê! Vai abrir a hashtag Março. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau!